Tata Tau Ia ter uma blitz naquele local O malandro pinoteou Pouco antes da hora que a justa chegou Por onde está, por onde andou, ninguém dedou Por onde está, por onde andou, ninguém dedou De repente no peco da grande favela Um voto surgiu na viela O soldado deu voz de prisão com decisão O soldado deu voz de prisão com decisão O soldado deu voz de prisão com decisão Do outro lado, negro desempregado Bastante desesperado Se rende correndo e cai Do outro lado, negro desempregado Bastante desesperado Se rende correndo e cai Mas caiu com a mão na cabeça Para que ninguém esqueça O quanto pediu clemência E não foi ouvido por causa da violência Que fez chorar o soldado Que muito mal orientado Não pôde evitar o mal E nem a sorte daquele docente lá do Vidigal Que fez chorar o soldado Que muito mal orientado Não pôde evitar o mal E nem a sorte daquele docente lá do Vidigal E nem a sorte daquele docente lá do Vidigal Não se��ar o soldado E nem a sorte daquele docente lá do Vidigal E nem a sorte daquele docente lá do Vidigal Amarildo Dias de Souza No dia 14 de julho de 2013 Foi levado pela polícia pacificadora da Rocinha para verificação Amarildo tinha 43 anos Tinha seis filhos Era pedreiro E amava pesca No dia em que ele foi levado pela polícia pacificadora da Rocinha Amarildo tinha acabado de limpar os peixes Ele foi levado para verificação Amarildo foi assassinado pela polícia Amarildo foi morto pela polícia Como Cláudias e como tantos outros jovens brasileiros O Brasil é um dos países que mais mata jovens atualmente A cada ano 60 mil jovens são mortos A cada 20 minutos um jovem é morto no Brasil Amarildo foi morto E todos os outros jovens são mortos Enquanto nós estamos aqui Muitos jovens neste momento estão sendo assassinados E nem a sorte daquele inocente lá do Inocente lá do Vidigal E nem a sorte daquele imocente lá do Vidigal E nem a sorte daquele inocente lá do Vidigal Obrigada.